Vamos agora ouvir a palavra do Senhor, aí onde você está, pega a palavra de Deus e abra comigo no livro de provérbios, capítulo de número 25, provérbios 25 Se você ainda não compartilhou, dá tempo ainda de você convidar alguém para ouvir esta palavra, se você apoia este trabalho, esta obra, curta aí este vídeo Provérbios capítulo 25, o que eu vou ler com você está no versículo 28, lembrando que nós estamos na semana da abundância, estamos só na metade da semana, ainda tem muitas bênçãos até domingo Provérbios 25, versículo 28, se achou aí? Achou? Então vamos lá, olha o que diz o sábio Salomão Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem, o homem aqui também pode ser mulher, assim é a pessoa, tanto homem quanto mulher Que não pode conter o seu espírito, olha que interessante o que o sábio Salomão está dizendo Assim como uma cidade edificada, sem muros, sem proteção, assim também é a pessoa que não sabe conter o seu espírito Eu pergunto a você, eu pergunto a você, você crê que esta aí é a palavra do Senhor? Aí onde você está? Você crê que através desta palavra Deus vai falar com você hoje? Então só você que crê, eu vou ler mais uma vez, eu vou ler mais uma vez e aonde você está, você vai repetir Como se você estivesse comigo aqui, vamos lá Como a cidade, como a cidade edificada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito Se você crê mesmo que Deus vai falar com você, através desta palavra, eu peço a você para se unir agora comigo em oração Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso Deus bendito e Deus amado A sua palavra vai ser ministrada agora Senhor e cada pessoa que está nos assistindo agora ao vivo aqui pelo Youtube Cada pessoa meu Deus que está nos assistindo através do Facebook Essa pessoa meu Deus, ela não quer ouvir o que o homem tem a dizer Esta família reunida agora não quer ouvir o que o homem tem a dizer Todos querem ouvir a sua palavra Senhor, então quem sou eu para que diga alguma coisa? É necessário que o Senhor cresça e que eu diminua Então vem o Senhor agora com teu poder e com teu Espírito Santo E toma o lugar do pregador, tome também os lábios do mensageiro Envie a sua palavra com poder e com revelação Com poder e com sabedoria, com poder e com grande glória E também com autoridade E que a sua palavra santa e poderosa Vá Senhor e produza o resultado Para o qual está sendo enviada Em nome de Jesus Diga amém Se você porventura estava de pé Para orar, pode tomar o seu assento por favor Olha que coisa interessante o que disse Salomão O homem mais sábio, mais rico que já existiu Como uma cidade Derribada, eu até tinha dito edificada Mas como uma cidade derribada Que não tem muros Assim é o homem Assim é a pessoa Que não consegue Conter o seu Espírito A palavra Espírito aqui Está com letra minúscula Se referindo ao Espírito do homem E não o Espírito de Deus Naquela época As cidades eram cercadas por muros E quanto maior os muros Mais difícil era dominar a cidade Quanto maior era o muro da cidade Quanto maior era o muro da cidade Mais difícil era para os invasores Para os saqueadores Entrar e dominar essa cidade Então quando a pessoa habitava numa cidade Edificada, cercada por muros Essa pessoa se sentia mais protegida Salomão está nos mostrando que Uma cidade sem muros Era uma cidade vulnerável Naquela época Assim também a pessoa Que não consegue Conter o seu Espírito É uma pessoa muito vulnerável A qualquer situação Uma cidade sem muros Qualquer pessoa chegava A qualquer momento Dominava e fazia o que bem entendia Nesta cidade E Salomão está fazendo Então essa comparação Assim também é a pessoa Que não consegue Conter o seu Espírito Assim também é a pessoa Que não tem domínio próprio Qualquer pessoa Vem de fora Entra na vida dela Qualquer pessoa Domina os pensamentos Desta pessoa Qualquer pessoa Domina as suas emoções Porque ela Está com a sua vida muito aberta Para tudo e todos Que vem de fora E as pessoas Elas querem governar as outras Já percebeu isso Já percebeu isso? As pessoas querem governar as outras As pessoas procuram na sociedade Posições de destaque Para governar As pessoas procuram na política Uma posição de destaque Para governar As pessoas procuram Nas empresas Uma posição de destaque Para governar Para liderar E as vezes até Se preparam muito Academicamente Para isso As pessoas querem governar as outras As pessoas querem liderar as outras Querem liderar empresas Querem liderar na igreja Querem governar na igreja Querem governar na sociedade Querem governar na política Querem governar na empresa Mas as pessoas não aprendem A governar a si mesmas As suas próprias emoções As pessoas querem liderar as outras Mas elas não aprendem A liderar a si mesma A liderar a sua própria vida Se nós não aprendermos A lidar com as nossas emoções Não seremos abundantes Jesus veio para dar vida E vida com abundância E a de graça Está à sua disposição Mas se você Não souber lidar Com as suas emoções Você não será abundante Se tem alguém perto de você Aí Diga para essa pessoa linda Do teu lado Diga para ela assim Jesus tem vida abundante Para você Fala para ela Ela riu para você, né Diga para ela assim Agora diga para ela assim Mas se você Não souber Lidar com as suas emoções Você não vai ser Abundante Amém? Luciana Arruma uma folha Para mim Por favor Uma folha 4 Que você não vai usar Mas volta comigo aqui Eu estava dizendo Eu estava dizendo Que se nós Não soubermos Lidar com as nossas emoções Não seremos Abundantes Amém? Deixa eu compartilhar Então uma coisa com vocês Estudos científicos Afirmam Que 20% Olha Apenas 20% Do sucesso De uma pessoa Está ligada Relacionada A sua inteligência Cognitiva Intelectual Apenas 20% Um estudo sério Que foi feito Em Harvard Nos Estados Unidos Por um cientista Um psicólogo Renomado Chamado Daniel Goleman Ele é conhecido Hoje em dia Como O pai Da inteligência Emocional Eu particularmente Acredito que o pai Da inteligência Emocional É Jesus Cristo Mas a ciência Chama né Daniel Goleman De o pai Da inteligência Emocional Ele fez um estudo Um estudo científico E provou Que Apenas 20% Olha que coisa interessante 20% Do sucesso De uma pessoa Está ligado A sua inteligência Cognitiva A sua inteligência Intelectual O famoso QI Que nós sempre Aprendemos Apenas 20% E olha que nós Sempre falamos Para os nossos Filhos assim Você tem que estudar Você precisa estudar Você tem que estudar Quando eu era criança Eu me lembro de uma frase Que meu pai usava muito E talvez você já deve ter ouvido Meu pai falava muito assim Estuda para ser alguém na vida Estuda para ser alguém na vida Ouviu isso também Quando eu era criança Pastor Charles Porque meu pai acreditava E nós acreditamos Para que uma pessoa Seja bem sucedida Na vida Ela precisa estudar Bastante Estudar é importante Claro Mas os cientistas Descobriram A neurociência Descobriu Que o sucesso De uma pessoa Uma pessoa Bem sucedida O sucesso Dela É representado Apenas Por 20% Do seu conhecimento Intelectual 80% É atribuída A sua inteligência emocional Quer dizer então o que? Ter inteligência emocional É mais importante Do que A inteligência cognitiva Inteligência emocional Que a ciência diz hoje Que aprendeu Há cerca de uns 20 anos A Bíblia já fala Há mais de 2 mil anos Atrás Os três pilares Mais importantes Da inteligência emocional É domínio próprio Mansidão E temperança Está em Gálatas 5.22 O que a ciência Descobriu De uns 20 anos Para cá A Bíblia já fala Há mais de 2 mil anos Atrás E olha que coisa interessante Olha Para você entender melhor O que eu estou falando Apenas 20% Do sucesso De uma pessoa É atribuída A sua inteligência Intelectual Imagina comigo Uma moça De 18 anos Inteligentíssima Muito estudiosa Que tem muita Muita facilidade Para aprender E gosta de estudar E essa moça Ela vai muito bem Na escola Ela está tirando 10 em tudo E essa moça Começou a namorar Ela está apaixonada Por um rapaz Na escola também E ele também É estudioso Como ela Então os dois Estudando juntos Ela está indo Até melhor na escola Ela é muito inteligente E essa moça Vai fazer o vestibular E ela estudou Ela fez o simulado E no simulado Ela gabaritou Então ela está confiante Para fazer a prova No sábado Ela acorda Acorda confiante Estuda Até no sábado A tarde Ela está confiante Para fazer a prova No domingo de manhã Aí quando chega No sábado à noite Ela briga com o namorado Ele termina o namoro Com ela Ela descobre Que ele estava Traindo ela Com uma amiga E essa moça Nesta noite Sabe o que vai acontecer Com ela Nem dormir Ela vai conseguir Ela não dorme No dia seguinte Ela vai fazer O vestibular Ela é inteligente Ela é capacitada Ela estava preparada Mas ela não vai conseguir Ir bem Nesta prova Ou ela vai ser Reprovada Ou ela vai ficar Muito aquém Do que ela deveria Por quê? Porque as emoções Dela Estavam Desequilibradas O conhecimento Cognitivo Dela está ali Não muda Ela não deixou De saber O que ela sabia Ela não Desaprendeu Aquilo que ela Sabia Ela estava Preparada Cognitivamente Para fazer Aquela prova Mas o emocional Dela estava Abalado Ela ficou Travada E ela foi Reprovada Naquela prova Você está vendo Como é importante A vida emocional Estar equilibrada Para que as outras Áreas da sua vida Também consigam Fluir Muito bem Como é importante Você desenvolver O domínio próprio Que na verdade É um fruto Do Espírito Santo A mansidão A temperança Se essa moça Tivesse o domínio Próprio Ela conseguiria Conter as suas emoções E conseguiria Fazer uma boa prova E o problema E o problema com o namorado Ela resolveria Depois Sabe o que é pior Disso? Ela não passa Na prova E depois No mesmo dia Faz as pazes Com o namorado Não é pastor Charles? Perdeu o vestibular Por causa De um problema Emocional Está vendo O importante De você ter Uma vida Emocional Equilibrada Eu pergunto A você agora Olha aqui pra mim Meu amigo Minha amiga Que está me acompanhando Como você reage Quando alguém Te calunia Como você reage? Você responde Na mesma moeda? Você finge Que não está acontecendo Nada? Você toca A sua vida? Ou você reage Como uma cidade Derrubada Sem muros? E hoje Né pastor Charles? Um dos indicadores De falta de inteligência Emocional É o Facebook É a rede social A pessoa Te calunia Você vai lá Na rede social E pá Já responde Na mesma moeda Eu pergunto A você agora Como você reage Quando alguém Te calunia? Você deixa As suas emoções Te dominar? Você diz Como algumas pessoas Dizem assim Olha Eu estou tranquilo Aqui na minha Mas olha Não mexe comigo não Que comigo o buraco É mais embaixo Às vezes Essa pessoa Parece uma pessoa Muito espiritual Mas emocionalmente Ela é muito Desestruturada É como aquela pessoa Que diz assim É como aquela pessoa Que tem O costume De dizer assim Deixa eu Quieto aqui comigo Mas se mexer Comigo Roda a minha Baiana Essa é uma pessoa Que emocionalmente Ela está muito Desestruturada É como uma cidade Derribada Sem muros Ela não tem Proteção E qualquer pessoa Que surge A qualquer momento Na vida dela Até indiretamente Domina as emoções Dela E faz ela Deixar de ser boa E passar a ser ruim Como você reage Quando alguém Te irrita Às vezes Você Trabalha duro Para alcançar Uma posição De repente Até na própria Empresa Você trabalha Duro Para alcançar Uma posição Você está duro Para chegar Naquele lugar Aí aparece Alguém Que te irrita Que te deixa Irritado E você Que não sabe Conter o seu espírito Você nem Pensa nas consequências Das suas ações Você vai se deixar Dominar Pelos seus sentimentos Se deixa Dominar Pelas suas emoções Você não Pensa que aquela Pessoa Tem muito menos A perder Do que você E dependendo De como você reaja Você perde Tudo que você construiu Porque você Não soube Conter o seu espírito Você não estava Tendo uma vida Emocional Abundante Pelo contrário Você tinha uma vida Emocional Escassa E sem estrutura E qualquer situação Que surja Faz você Perder o controle E você Muitas das vezes Põe Grandes oportunidades A perder Vamos aprender Com o apóstolo Paulo Nós temos que aprender A dominar As nossas emoções Se tem alguém Perto de você Fala para essa pessoa Se ela é estressadinha Aproveita agora Fala para ela assim Aprenda a dominar As suas emoções Amém? Quando você reage Quando alguém Te contraria Pastor Charles Tem gente que é assim A pessoa Parece um cordeirinho É mansinho 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 Aí essa pessoa Chega para você Talvez você em casa Conheça alguém assim também A pessoa é mansinha Mansinha Aí você chega para ela E fala assim Olha como ficou bonita Essa cortina aqui azul Eu achei tão legal Essa cortina azul Aí você fala para ela assim Olha Não sei não Eu sinceramente Eu acho que Vermelho Ficaria mais bonito É o que? Você está me contrariando Ela já muda É assim De cordeiro Ela vira um lobo Ela mostra os dentes Só porque você não concorda Com a corda cortina Não consegue Conter o espírito Só porque está sendo Contrariado Ela bate na mesa Põe os dentes Para fora É assim ou não é? É Como você reage? Você quer saber Se você tem uma vida Emocional abundante Ou não Como você reage? Quando alguém Te contraria O equilíbrio emocional Ele vai te dar Lucidez Para não agir Por impulso O equilíbrio emocional Vai te dar lucidez Para você não tomar Decisões erradas Colocar os pés Pelas mãos Se arrepender E depois perder Tempo e energia Tentando consertar As coisas E é pior Que tem coisas Que nós às vezes Causamos problemas Que nós causamos Não é o diabo não Às vezes Nós causamos problemas Por falta de Inteligência emocional E depois Gastamos tempo E energia Tentando consertar Pior que tem coisa Que não tem conserto Aí pedimos Para Deus Consertar O que nós Escangalhamos Por falta De inteligência emocional É verdade Ou não é? O equilíbrio emocional Olha aqui para mim Olha como é importante Como você precisa disso Assim como você precisa Ter vida espiritual Abundante e emocional Você também precisa O equilíbrio emocional Vai te dar lucidez Para você Não agir por impulso O mais que você sinta Aquela vontade Aquele desejo Ele fez isso Aí eu vou responder assim Aí eu vou fazer assim Ah, fulano fez isso Comigo Eu não suporto isso Vou pedir demissão Ah, para que você Não tome decisões erradas E eu vou mostrar Uma coisa para vocês Foi por isso que eu pedi Para o Luciano Trazer uma folha Eu vou fazer um improviso Se você quiser fazer Na tua casa Pega uma folha E faz também Eu vou fazer aqui Com uma mão só Então Só não repara Que é improviso Eu não sei se dá Para vocês enxergarem Mas eu fiz aqui o seguinte Dois Mais dois É igual a Quatro Isso não muda nunca É ou não é? Dois Mais dois É igual a Quatro Isso é racional O racional Não muda O Espírito de Deus Também não muda Mas as emoções Mudam demais Por que que tem pessoas Que estão sempre Se estrepando na vida? Porque não agem Pela razão Não agem Pelo Espírito de Deus Mas agem Pela emoção Eu estou falando Eu Como pastor Já vi muita gente Falar para mim assim Olha Pastor Eu estou casando Com essa pessoa aqui Porque é de Deus Deus falou que eu tenho Que casar com ela Dois meses depois Dois meses depois Estava separando Já vi pessoas Falando assim Pastor Eu fiquei noivo Dessa pessoa aqui Eu nem ia ficar com ela Mas quando eu ia terminar Um noivado Deus bradou E falou que não Parece até Isaac Quando Abraão Foi sacrificar Deus bradou E falou que não Gente Seis meses depois Estava casando Com outra pessoa Deus muda assim? Será que Deus muda assim? Sim ou não? O Espírito de Deus Não muda assim Quando Deus Dá uma direção A direção que ele deu E acabou O racional não muda Dois e dois é quatro Quatro e quatro é oito Mas a emoção muda Hoje você faz bem pra mim Eu estou rindo pra você Amanhã você me faz mal Eu viro o rosto pra você Hoje eu acordo feliz da vida É verdade ou não é? Ah eu estou feliz Amanhã de repente Eu acordo triste O problema é que nós não podemos Basear a nossa vida O nosso futuro O nosso sucesso Os nossos relacionamentos Nas nossas emoções Tomando decisões Por conta das emoções Sendo dominado Pelas emoções No calor do momento Eu estou angustiado Eu estou triste Eu estou irritado Então eu vou lá e Tomo uma decisão Que não era pra tomar Sai da empresa Pela emoção Daqui a pouco Tá desempregado Sem saber pra onde vai Sem expectativa É verdade ou não? Não tome Decisões Baseado Pelas suas emoções Porque as emoções Mudam de uma hora Para outra Você está triste De repente você está alegre Você está sorrindo De repente você está chorando As emoções São muito variáveis Só tome decisões Baseadas Verdadeiramente Pelo Espírito De Deus Que não falha Baseie-se No Espírito De Deus E na sua razão Mas não tome Decisões Baseadas Nas emoções Amém Se tem alguém Do teu lado Fala pra essa pessoa Ouviu aí né Uma característica De pessoas Olha aqui pra mim Gente Uma característica De pessoas Que tem as emoções Equilibradas É que elas Sabem dizer Não Quer fazer um teste Quer saber Se você tem As suas emoções Equilibradas Se você é uma pessoa Que está pelo menos No caminho De se tornar Abundante Na sua vida emocional Você sabe dizer não Pessoas Equilibradas Emocionalmente Sabem dizer não Quando querem E quando não querem Porque as vezes Você não quer dizer não Mas é necessário E por não saber Dizer não Tem muita gente Que está me assistindo agora Que está sofrendo Nas suas emoções Por não saber Dizer não Você foi lá E emprestou O seu cartão De crédito A pessoa chega Pra você E me empresta O cartão Me empresta Eu vou fazer uma compra Eu preciso Eu vou te pagar Não pagou A conta dela O nome dela Está sujo Ela perdeu Os cartões dela Mas você pensa assim Se eu Disser não Eu perco o amigo Se eu disser não A pessoa vai ficar triste Comigo Se eu disser não A pessoa não vai mais Querer frequentar A minha casa A gente não vai sair Mais junto Não Eu empresto o cartão Ela vai lá Faz uma compra Passa em 12 vezes De mil reais Paga a primeira A parcela Depois não paga mais Aí as suas emoções Depois é que são afetadas Aí é você Que fica estressado Aí é você Que não consegue dormir Bem à noite Aí você Que não disse não Perdeu o amigo Porque daqui a pouco Você não fala mais Com aquela pessoa E ela está te evitando Antes ela ligava Para conversar com você Todos os dias Mas agora Que ela está te devendo Ela não vai ligar mais Para você Quando ela te vê na rua Ela passa para o outro lado Se você estivesse dito Não para aquela pessoa Talvez ela até Teria ficado triste Na hora Mas continuaria Sendo seu amigo Sua amiga depois É muito mais fácil Você dizer não Do que dizer sim Para quem Você não deveria dizer sim E comprometer As suas emoções Por conta disso Perder um amigo Por não saber dizer não Tem pessoas Que estão me assistindo agora Que emprestaram o nome A pessoa chega para você E diz Me empresta o seu nome Eu estou sem crédito Eu estou precisando De um carro Preciso trocar de carro Mas eu vou pagar direitinho Antes de vencer Eu já estou pagando Eu vou pagar até duas De trás para frente Eu vou pagar Aí você assim Se eu disser não Vai ficar triste comigo Aí o que você faz Vai lá e empresta o seu nome A pessoa financia o carro No seu nome Ela não paga E você vai ter que pagar Aí você traz uma dívida Para você Mexe com as suas emoções Não consegue dormir Perde o amigo Perde a amiga É assim ou não é E depois que o seu marido Fica sabendo disso Arruma problema Para você dentro de casa Tudo isso Porque você não soube dizer não Tem alguém aí perto de você Que não sabe dizer não Fala para ela assim Você precisa dizer não Quando necessário Amém? Saber dizer não É uma característica De pessoas Que tem inteligência emocional Elas calculam os riscos E eu vejo muito isso Em Jesus Pastor Charles Eu fico maravilhado Com Jesus Jesus ele disse assim Aquele que vê a mim De maneira nenhuma Lançarei fora Então ele quer todo mundo Para salvar Qualquer pessoa Poderia se tornar um discípulo De Jesus Era só Deixar sua cruz Pegar sua cruz E segui-lo Mas o evangelho de Marcos Diz no capítulo 3 Que Jesus subiu o monte A orar Passou a noite inteira Em oração E depois que Jesus Desceu o monte Tem uma expectativa Muito grande Tem uma multidão Lá esperando Para ver Quem ele vai escolher E diz o texto Que ele chamou Para si Os que ele quis Quer dizer Que Jesus disse Sim Para 12 pessoas Para salvar Ele quer todo mundo Mas para ser apóstolo Naquela época Ele chamou Só 12 pessoas Para os outros Ele disse não Com certeza Tinha um monte de gente Que chegava para ele E falava assim Deixa eu ser um apóstolo Também Ele disse não Já escolhi os meus 12 Você pode ser meu discípulo É verdade ou não é? Jesus não ficava Ah não Eu vou dizer para ele sim Porque ele pode ficar triste Vem para cá Para você não ficar triste Seja o 13º apóstolo Para você não ficar triste Seja o 14º apóstolo Não Escolhi os meus 12 Quem quiser ser salvo Vem comigo Mas apóstolo Já está escolhido Senhor Posso ser apóstolo? Não Não Sabia dizer não Entenda uma coisa Quem tem inteligência emocional Não se preocupa em agradar todo mundo Se preocupa em fazer o que é certo E sabe a hora de dizer não Se você é uma pessoa que não sabe dizer não Está com um problema emocional por causa disso Diga para você mesmo assim Tome essa decisão esta noite e diga assim Eu vou aprender a dizer não Diga para você mesmo Eu vou aprender a dizer não Outra característica de pessoas maduras emocionalmente É que essas pessoas maduras emocionalmente Elas tem mais resiliência Para não desistir Para não desistir dos sonhos Para não desistir dos planos Das metas Porque desistir Anota isso aí você que está me acompanhando Anota aí Toda vez que você pensar em desistir de alguma coisa importante na tua vida Você vai lembrar disso Desistir é o reflexo do esgotamento emocional Anote isso Desistir é o reflexo do esgotamento emocional Eu já vi pessoas que sonhavam em trabalhar numa empresa Deram um duro para entrar naquela empresa Era um sonho realizado Mas alguns meses trabalhando nesta empresa Saíram Porque ficaram esgotadas emocionalmente Se prepararam academicamente para entrar na empresa E conseguir entrar Prepararam um excelente currículo para entrar na empresa E conseguir entrar Mas não prepararam o emocional para lidar com conflitos Não prepararam o emocional para lidar com cobrança Não prepararam o emocional para lidar com as diferenças E com as indiferenças E quando estava no convívio ali Quando estava ali no meio Onde ela queria estar A pessoa não teve estrutura emocional E acabou saindo Como nós somos Como eu estou aqui na igreja Eu acredito que a maior parte das pessoas que estão me assistindo São cristãos Posso dizer assim Então como nós somos cristãos A maioria dos cristãos costumam dizer Não, eu saí de lá porque o diabo estava me perseguindo Ou porque Deus mandou eu sair Não é verdade, pastor Charles? Mas muitas das vezes É que a pessoa teve todo um preparo acadêmico Teve um currículo excelente para entrar na empresa Mas ela não teve um preparo emocional Para lidar com as pessoas Gente Lidar com o demônio é fácil demais Lidar com o demônio Você é cheio do Espírito Santo Você expulsa ele Vai para o abismo em nome de Jesus E acabou Né? Agora a pessoa não tem como você expulsar Não tem como você expulsar o chefe da sua vida Não tem como você expulsar o gerente da sua vida Você expulsa o demônio Você expulsa a legião Mas não dá para expulsar a sogra Você vai ter que conviver Aí eu olho para você Mas não dá para você expulsar a sogra Não dá para expulsar aquele cunhado Que fica te pedindo dinheiro emprestado Não dá para expulsar aquele vizinho Que fica colocando o carro na sua vaga Não dá para expulsar o vizinho de trás Que coloca um funk bem alto Na hora que você vai dormir Para tudo isso Você vai ter que lidar com as suas emoções Está entendendo isso? Sim ou não? Então quando você tem equilíbrio emocional Você tem mais resiliência Para não desistir dos seus sonhos Dos seus planos Dos seus projetos O desgaste emocional Faz as pessoas desistirem Quantas pessoas Mães Que amam os filhos Nunca deixaram de amar Mas às vezes desiste dele Porque já está muito desgastado Emocionalmente Quantas pessoas Amavam a família Mas estavam tão desgastados Do relacionamento Que deixaram a família Quantas esposas Que amavam seus maridos Mas que já estavam Tão desgastadas Do relacionamento Que deixaram o marido Quantos esposos Amavam suas esposas Mas já estavam Tão desgastados Emocionalmente Do relacionamento Que deixaram o casamento Quantas pessoas Deixaram a empresa Até ganhando o bem Mas porque já estavam Desgastadas Do ambiente de trabalho Não era um problema espiritual Não era uma perseguição espiritual Era um desgaste emocional E se a pessoa Estivesse preparada Emocionalmente Ela não precisaria Desistir Amém? Filipenses capítulo De número 4 Vamos lá comigo Esse assunto É um assunto Que nós deveríamos Falar dele Pelo menos 3 dias Porque tem muita coisa Para se falar Mas eu só tenho aqui Uma hora e meia Uma hora e quarenta Então eu não posso Me aprofundar muito Mas vai comigo lá Em Filipenses capítulo De número 4 Vamos aprender um pouco Aqui com o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo Ele era um homem Que ele era cheio Do Espírito Santo Mas que ele também Tinha uma estrutura Emocional muito boa Filipenses 4 Versículo 12 Nós vemos pessoas Que estão muito bem Ou pelo menos Aparentam Estão muito bem Espiritualmente Mas emocionalmente Elas não tem estrutura Paulo ele estava Muito bem Espiritualmente E também tinha Uma estrutura emocional Muito boa Olha o que Paulo disse Em Filipenses capítulo De número 4 Vai comigo lá Por favor Versículo de número 12 Olha o que ele diz Sei estar abatido E sei também Ter abundância Paulo está falando Que ele sabe Estar abatido Está É um estado Não é viver abatido É comum Que a pessoa Fique abatida De repente Você recebe Uma má notícia Isso vai abalar O seu estado emocional E você vai ficar Abatido Se você perguntar Para mim assim Pastor Alexandre Qual foi o pior dia Da sua vida Imediatamente Eu já tenho a resposta Foi o dia Que eu fiquei Mais abatido Foi quando Eu recebi A notícia Que meu pai Tinha falecido Foi o pior dia Da minha vida Abalou A minha estrutura Emocional Completamente E eu fiquei Quase uma semana Sem querer Falar com ninguém Eu fiquei Muito Mas depois Esse tempo Passou Porque a vida Segue A vida Continua Paulo está Falando Que nós Todos nós Devemos Saber Ficar abatidos Ninguém é Super homem Ninguém vive Sem emoções É impossível Você tirar A emoção Do ser humano É impossível Nós somos Corpo Alma E espírito O espírito Sempre está pronto Mas a carne É fraca A alma É fraca As emoções São fracas Então é comum Então é comum Que eu e você Às vezes Ficamos abatidos Mas nós Não podemos Fazer Do abatimento Nós não Podemos Fazer Tão abatidas Tão abatidas Tão abatidas Tão abatidas Que elas Não sabem Mais ficar Abatidas Elas se Tornaram Abatidas E abatimento É só um estado De espírito Passageiro Não deve ser Permanente Não deve ser Um estilo De vida Estilo de vida É abundância Amém? Olha aqui pra mim Estilo de vida É abundância Ficar abatido É só um estado É momentâneo E passageiro Volta comigo Versículo de número 12 Sei estar abatido E sei também Ter abundância Paulo sabia Ter emoção certa No momento certo E em toda maneira E em todas as coisas Estou instruído Tanto a ter fartura Como a ter Fome Tanto em ter abundância Como a padecer Necessidade O que ele está falando? Não é de fé aqui Ele está falando Do seu estado De espírito É aquela pessoa Que sabe Estar bem Se em casa Está tudo bem O armário está cheio As contas estão pagas Tem dinheiro guardado Os filhos estão com saúde A esposa está bonita Está com saúde Está tudo muito bem Está feliz da vida Está desempregado Está faltando dinheiro As crianças estão doentes A esposa está depressiva Ele vai embora Ele abandona a família Porque não sabe Está abatido A empresa está bem Está pagando bem Está pagando em dia Está dando aumento Ele está lá Ele está mandando fogo Está trabalhando Está feliz da vida A empresa passa por uma crise Ele diz Opa Vou embora Ele não sabe Estar abatido Ele só sabe Estar na abundância O que que Paulo Está nos ensinando aqui? Eu tenho estrutura emocional Para todas as circunstâncias da vida Paulo está nos ensinando Que ele desenvolveu Estrutura emocional Ele já tinha uma Excelente estrutura espiritual E ele tinha também Uma excelente estrutura emocional Para saber lidar Com todas as circunstâncias da vida Se está bem Eu vivo no momento que está bem Se está mal Eu vivo no momento que está mal Mas eu vou viver De acordo com cada momento Que eu tenho para viver Na minha vida Usando a emoção certa No momento certo Versículo 13 Posso todas as coisas Naquele Que me fortalece Posso todas as coisas Naquele Que me fortalece Pergunta a você Olha aqui para mim Você pode todas as coisas Naquele que te fortalece? Pode todas as coisas Naquele que te fortalece? Responde aí para mim Comenta aqui Quem está assistindo ao vivo Comenta aí Você pode todas as coisas Naquele que te fortalece? Responde aí Que eu estou te esperando Responder Você pode todas as coisas? Normalmente nós usamos Esse Esse versículo Que virou um jargão Quando nós queremos Adquirir alguma coisa Você quer abrir uma empresa Você diz Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Não é? Você quer comprar uma casa E você pega esse jargão E diz Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Você quer adquirir um carro O que você fala? Ah, eu vou ter esse carro sim Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Quer casar? Está encalhado lá Dez, quinze anos Aí ele diz assim Não, eu vou conseguir Eu vou casar Porque eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Ele quer receber um aumento Ele diz Não, eu vou conseguir esse aumento Porque eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Mas Paulo não fala só nesse contexto Paulo diz Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Eu posso estar Mal E eu posso estar bem E eu vou viver A emoção certa No momento certo E eu não vou desistir Dos meus projetos Eu não vou desistir Dos meus sonhos Eu não vou me deixar Abater pelo momento Se é um momento De abundância Eu vou desfrutar Da abundância E eu não vou me corromper Na abundância Se é um momento De escassez Eu vou viver Um momento De escassez E eu vou demonstrar Gratidão Na escassez Mas eu não vou deixar Que o momento Venha dominar As minhas emoções Eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Eu posso Eu posso ser Perseguido E não pagar Na mesma moeda Eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Eu posso Ser injustiçado E não agir Com ira Eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Esperar Pela justiça De Deus Eu posso Saber que estão Falando mal De mim Mas eu não vou Responder na mesma moeda Porque eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Eu posso Parecer Que estou Sendo prejudicado Mas eu não vou Querer dar o troco Porque eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Aí não fica diferente Eu posso Ter domínio Próprio Porque eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Você pode dizer Onde você está Diga assim Eu posso Ter domínio Próprio Porque eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Você pode dizer Assim Para você mesmo Eu posso Ter mansidão Porque eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Você pode dizer Assim para você mesmo Diga para você Eu posso Ter equilíbrio Emocional Porque eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Você pode dizer Assim para você mesmo Eu posso Não pagar Na mesma moeda Porque eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Nunca mais Você vai dizer Aquela frase Que você sempre dizia Eu não levo Desaforo para casa Há tantos anos Você ouviu isso Que isso ficou Enraizado dentro de você Talvez você Até se converteu Mas você ainda Traz esse valor Dentro de você Eu não levo Desaforo para casa Isso não é espiritual É emocional A pessoa que não consegue Dominar isso Que não consegue Lidar com isso Ela pode colocar Tudo que ela conquistou A perder E eu falo Não só por estudo Eu falo por experiência própria Eu já fui uma pessoa Muito fraca Emocionalmente Eu já fui uma pessoa Sem nenhuma estrutura Emocional As vezes eu sentia Que o meu espiritual Estava lá em cima Mas o meu emocional Estava lá embaixo E eu tive que Me conscientizar Tive que sentir A dor Tive que sentir Muitas perdas Tive que apanhar Muito da vida Para que eu começasse A dar o braço A torcer Para que eu começasse A estudar Sobre o assunto Para que eu começasse A orar Sobre o assunto Para que eu começasse A mudar Minha estrutura emocional Para que as coisas Mudassem para mim Durante muito tempo Eu também disse assim Como talvez você diga Eu não levo desaforo Para casa E como sofre A pessoa que pensa assim Imagina que você Passou o dia Na praia Com a sua esposa E seus dois filhos Imagina um dia Perfeito As crianças Brincando na areia Se divertindo Você rolando na areia Com elas Lendo lá O seu jornal Tomando sua água De coco Sua esposa Do seu lado Tomando aquele sol Um dia perfeito Na praia Com a sua família Aí você entra no carro Vem para casa Vai para casa E você está indo Tranquilo Para casa Já pensando Naquele banho Pensando Naquele filme Que você vai assistir Com a esposa Com as crianças E de repente Vem um abençoado Aparece do nada E para Na traseira Do seu carro Tem tanto espaço Para ele passar do lado Mas ele para Na traseira E começa a piscar farol Começa a piscar farol Começa a buzinar Como é que você raje na hora? Aí entra a cidade Derribada Sem muro O rosto Já começa a ficar vermelho O sangue Já começa a esquentar E você Eu não vou sair da frente Porque ele é dono do asfalto Se quiser Que passe para o lado Aí o pé Já começa a pesar É emoção na hora O pé Já começa a pesar E você já começa a pisar Mas não vai passar Por mim não É assim ou não é? Eu já fui Muito desse jeito Que você nem imagina A pessoa aparece Do nada E ela domina A sua vida Domina As suas emoções Aí você acelera 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 Se ele tentar passar Você vai atrás Eu vou mostrar para ele Quem é que corre mais É assim Ele vai ver Quem é que corre mais Aí você vai Aí a esposa Fica nervosa Começa a gritar Do seu lado Os filhos Começam a chorar Lá atrás Acabou para você Você até esquece Que eles estão ali Você quer pisar E quer mostrar Que quem anda mais rápido É você Você é dominado Pelas suas emoções Aí você já acabou Com o dia Que você esteve Com a sua família Porque alguém apareceu Do nada Tomou o controle Remoto da tua vida Aumentou o seu volume Tirou você de sintonia É verdade ou não é? Porque você não teve Controle emocional Vamos aprender Com o apóstolo Paulo A desenvolver As nossas emoções Vamos? Vamos lá Que eu estou terminando Eu tenho pouco tempo hoje Romanos capítulo De número 12 Romanos 12 Romanos 12 E pior que Numa situação dessas A pessoa pode até Morrer no trânsito Romanos capítulo 12 Versículo de número 14 O apóstolo Paulo Nos ensina aqui Lembrando que podemos Todas as coisas Naquele que nos fortalece Vamos aprender aqui Vamos aprender aqui Com o apóstolo Paulo Romanos 12 Versículo 14 Diz assim Abençoai Abençoai Aos que vos perseguem Abençoai E não amaldiçoai E não amaldiçoais Se alguém te persegue O que que as suas emoções Fazem? Para onde a sua emoção Te direciona Dá o troco Se vinga Mostra quem você é Coloque ela no lugar dela Te amaldiçoou Amaldiçoe também Não é assim Não é assim Olha o que o Espírito Santo Está ensinando Através de Paulo Não é assim Que você deve lidar Com as suas emoções Se alguém te persegue Abençoai essa pessoa Abençoai Todos que te perseguem Está te perseguindo Está falando mal de você Pelas costas Está mandando em direta Para você Nas redes sociais Não deixe essa pessoa Entrar nas suas emoções Às vezes A pessoa está tão vulnerável Que a indireta Nem é para ela Mas ela já toma tudo Como se fosse para ela Às vezes a pessoa Nem está pensando em você Às vezes Não perdoe pelo que eu vou falar Mas às vezes Para a pessoa Você nem existe E ela coloca alguma coisa Na rede social dela E você já toma aquilo para você E você nem dorme aquela noite Não é Você já vai correr na época Vou mandar no meu também Tem gente que Pá É assim ou não é E fica lá esperando ela responder Enquanto isso Seu marido está te esperando lá Para jantar com ele Seus filhos estão esperando Pela sua atenção Mas você está presa Por uma situação Por uma emoção Que só vai te levar Ao fracasso Conselho de Paulo Te amaldiçoou Abençoe Te perseguiu Libera essa pessoa Abençoe a vida dela Ore por ela Deseje o bem Dessa pessoa Quer ter inteligência emocional Quer ser abundante Emocionalmente Não pague na mesma moeda Você pode dizer assim Pastor Ah mas é fácil falar isso Eu quero ver Viver isso Já vivi muitas vezes Já fui perseguido Muitas vezes A minha esposa Que minha testemunha E às vezes Ser envergonhado Às vezes ser ridicularizado E entregar nas mãos de Deus E abençoar a pessoa E orar pela pessoa Em algumas ocasiões Até aconteceu depois Da pessoa trabalhar comigo Então não pague na mesma moeda Porque você só vai ganhar Se você não pagar Na mesma moeda Isso me lembra de uma ilustração Havia numa fazenda Pastor Charles Duas vizinhas Que não se davam Elas nunca se falaram Mas não se davam Porque uma gostava De ouvir louvor O dia inteiro E a outra Ficava incomodada com isso Ela dizia Como essa mulher Pode ser tão feliz Não é possível Ser feliz desse jeito E não se dava Não gostava dela E quando uma dava Bom dia A outra não respondia Aquela que ouvia Louvores o dia inteiro Ela dava bom dia Mais a outra Nem respondia Que bom dia O que? O que tem de bom nisso? Mulher completamente perturbada Emocionalmente Um dia aquela mulher Que não gostava Da vizinha do louvor Ela disse assim Eu vou aprontar Com essa mulher agora Ela foi lá No celeiro Foi lá no estábulo E mandou os seus funcionários Pegarem Esterco Pegou bastante Esterco E foi enchendo Várias caixas E encheu Várias caixas De esterco Embrulhou Para presente E mandou entregar Na casa da vizinha E ficou rindo Agora ela vai ver Agora eu quero ver A felicidade dela Agora eu vou ver Essa mulher xingando Agora eu vejo Aí entregou Quando os funcionários Bateram lá Na porteira A dona da casa Veio A fazendeira Veio Perguntou o que era Não Que a nossa patroa Mandou entregar Esse presente Para a senhora Presente para mim Olha Deus Oh que obrigado Pode botar aqui dentro Aí levou logo para a sala Eles deixaram a encomenda Saíram E quando ela abriu A primeira caixa Aquele cheiro horrível De esterco Abriu a segunda Aquele cheiro de esterco Várias caixas Na sala inteira Aquela mulher Pegou aquele esterco Chamou os funcionários A outra está esperando Ela xingar Mas ela não xingou Ela botou o louvor De novo Ficou cantando Ela foi lá Pegou os estercos Chamou os funcionários Mandou levar Para o quintal Colocou lá no Numa parte do terreno Onde ela resolveu Fazer um jardim Ela pegou aquele esterco E começou a adubar Aquela terra Ela começou a plantar Rosas ali E fez um jardim Lindíssimo Seis meses depois Aquela mulher Chamou os seus funcionários Pegou várias caixas Mandou encher Todas aquelas caixas E entregar Para a vizinha Aquela vizinha Que não gostava dela E ela mandou Entregar para a vizinha Mas a vizinha Tinha saído de casa Quem recebeu Foi o marido O marido não entendeu Poxa, essa vizinha Mandou entregar para a gente A vizinha do louvor Aí os funcionários falaram É, mandou entregar para vocês O que é? Eu não sei Só abrindo para saber O marido mandou Colocar tudo na sala também Quando a esposa chegou Aquela esposa Ranzinza Que viu aquelas várias caixas Perguntou Meu esposo O que é isso? O que está acontecendo aqui? Ah, é a vizinha Que mandou entregar para você Só que o esposo curioso Ele já estava abrindo Uma caixa Já estava no final Quando a esposa Perguntou o que era Que ele disse É a vizinha Que mandou entregar para você Ela disse Não, não abra Mas ele já estava no final Ele tinha acabado de abrir Ela pensou Que era esterco Quando ele abriu Eram rosas lindíssimas Com perfume assim Muito suave Ela disse Não, mas na próxima Pode ver que tem esterco Não abre não Isso aí é cocô É esterco Essa mulher está me dando Na mesma moeda Eu sabia Estava demorando Ela fazer isso Eu já sei Aí ele foi lá e abriu Eram rosas mais bonitas ainda E abriu outra Mais bonita ainda E todas as caixas Eram muitas e muitas flores Ela ficou assim De boca aberta Ela não me pagou Na mesma moeda Quando abriu A última caixa Tinha um cartão dizendo Querida amiga vizinha Fiquei muito constrangida Em nunca ter te dado Um presente Você me deu O presente primeiro Eu quero muito Te agradecer Pelo esterco Que você me deu Muito obrigado Eu estava precisando Tanto para plantar Um jardim Estou enviando Essas flores para você Em forma de agradecimento E aquela mulher Ficou de boca aberta E qual é a conclusão Dessa história Cada um dá O que tem Se a pessoa te dá esterco Dá flores para ela Se ela dá esterco É porque aquilo Que ela traz dentro de si Se é perseguição É porque aquilo Que ela traz dentro de si Se ela te fere É porque provavelmente Essa pessoa foi Ou está ferida Mas não pague ninguém Na mesma moeda Cada um dá O que tem Se te perseguirem Te abençoe Se amaldiçoarem Abençoe Em nome de Jesus Amém? Romanos 12 Versículo 15 Vamos lá Vamos aprender com Paulo Alegrai-vos Alegrai-vos Com os que se alegram Olha que conselho Romanos 12 15 Alegrai-vos Com os que se alegram E chorai Com os que choram Olha que conselhos Importantes Primeiro ele nos ensina A não pagar Na mesma moeda Mas dá o que tem Segundo ele nos ensina A ser empático Não diminua ninguém O que está ensinando No versículo de número 15 Não diminua a dor do outro Não seja indiferente Com o outro Não seja indiferente Com o seu próximo Sinta o que ele sente Se a pessoa está feliz Recebeu algo de bom Conquistou algo Se alegre com ela Gente que se entristece Quando alguém é abençoado Se alegre com quem está sendo abençoado Se a pessoa está chorando Está triste Perdeu alguém Perdeu uma oportunidade Chore com ela Sem empatia Sem inteligência emocional Isso é vida emocional abundante É saber sentir a dor do outro É tentar se colocar no lugar do outro E se não possível Se não for possível Se colocar no lugar do outro Pelo menos estar do lado dele Quando ele está precisando É isso que Paulo está nos ensinando aqui E isso é inteligência emocional também Reciclo de número 16 Vamos lá Seja unânimes Entre vós Essa palavra Essa palavra unânimes aqui Significa Viva em harmonia Seja ajustado É o que Paulo está nos ensinando Para viver bem nesta terra Você vai ter que saber viver em harmonia Vai ter que saber se ajustar Ao meio que você está Isso vai acontecer na empresa Isso vai acontecer na faculdade Isso vai acontecer na família Isso vai acontecer na igreja Tem que saber estar em harmonia Porque se você não souber viver em harmonia Você vai ficar sempre se retirando dos lugares Você vai sempre se retirar das instituições Você vai estar sempre se retirando das organizações É importante que você prepare as suas emoções Desenvolva as suas emoções Para saber viver em harmonia com pessoas que pensam diferente de você Pessoas que têm opiniões diferentes da sua Pessoas que têm uma história de vida completamente diferente da sua Uma criação completamente diferente da sua Uma educação completamente diferente da sua Uma fé completamente diferente da sua Você vai trabalhar numa empresa Onde você tem muitas pessoas que têm a fé muito diferente da sua Por causa disso você acaba saindo dessa empresa Aprenda A andar em harmonia E se ajustar Não deixe as suas emoções Te dominarem Amém? Está entendendo aí? Quem está entendendo? Responde aí Comenta aí Quem está entendendo aí? Diga amém Vamos voltar no versículo 16 Sede unânimes entre vós Seja harmônico Não ambicioneis coisas altas Olha que coisa interessante que Paulo ensina Mas acomodai-vos as humildes Tem gente que tira um entendimento muito errado disso aqui Paulo não está dizendo que nós só temos que querer coisas pequenas Às vezes parece meio contraditório isso Para aí pastor Se meu Deus é grande Eu sempre ouvi falar que eu tenho que pensar grande E Paulo está dizendo aqui que eu não posso querer coisas altas Mas que eu tenho que querer coisas pequenas Mas que eu tenho que querer coisas pequenas O que que Paulo está nos ensinando aqui? Não crie projetos e metas que estão muito além da sua capacidade Porque você não vai conseguir E você vai se frustrar E se frustrando você tem uma dívida emocional Vou usar um exemplo espiritual O Luciano Ele tem um projeto de ganhar Mil almas em um ano Tá bom pra você, Luciano? Ele tem um projeto de ganhar mil almas em um ano É coisa alta, não é pastor Charlie? Coisas altas A gente conhece gente que passa um ano e não ganha nenhuma, né? E prega Então o Luciano tem um projeto Olha aqui pra mim Ele quer ganhar mil almas em um ano É um projeto grande Em seis meses Ele só ganhou Trinta O que que vai acontecer? Vai ficar frustrado, vai desistir Vai ficar completamente abalado emocionalmente Vai pensar assim Eu acho que eu não tenho nem ministério Eu vou desistir desse negócio Não é? Sabe por quê? Colocou uma meta muito alta pra ele Se ele colocasse uma meta de cem Se ele dividisse isso em submeta E fizesse assim Olha, eu vou ganhar uma alma por semana Ele ganhou uma alma, ele se alega Ele está sempre motivado Agora se você fica com ambição em coisas que estão muito além da sua capacidade E querendo que isso aconteça muito rápido Você não vai alcançar Vai ficar frustrado e vai ficar mal emocionalmente E vai refletir no espiritual também Então vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo Não queira coisas que estão muito além Traça uma meta daquilo que você pode Alcança aquilo E depois você coloca uma meta maior Não é Luciano? Passa pra crientos Passa pra cem Depois de cem Você vai aumentando Aí você não se frustra Tá entendendo aí? Aí você não se decepciona Se decepcionar com você mesmo Veja comigo Versículo de número 16 Mais Acomodai-vos Mais humildes Ou seja Fique feliz com as pequenas coisas também Não só com as grandes Não sejais Sábios Em vós mesmos Sabe o que isso significa? Não seja arrogante Um dos maiores sinais De falta de inteligência emocional É a arrogância Um dos maiores sinais de escassez emocional É a pessoa arrogante É aquela pessoa que acha que já sabe de tudo Ela não tem nada pra aprender Ninguém pode ensinar nada pra ela Quando você começa a falar alguma coisa Não, isso aí eu já sei Não precisa me falar Eu já entendo disso A pessoa arrogante Ela está muito aquém do assunto que nós estamos tratando aqui Quer um conselho do apóstolo Paulo Pra você ser uma pessoa abundante emocionalmente Pra desenvolver as suas emoções Não seja arrogante Seja humilde Seja humilde E acredite Que na vida você vai aprender sempre Que sempre vai existir pessoas Que sabem pelo menos alguma coisa Mais do que você Que pelo menos em alguma área da tua vida Tem alguém que sabe mais do que você E você pode aprender com aquela pessoa Talvez você pode ensinar muito pra uma pessoa numa área Mas na outra você aprende muito Eu vivo muito isso Por exemplo Tem um pessoal que faz gravação aqui comigo O pessoal da comunicação Eu aprendo com eles Porque é uma área que eu não domino É uma área que eu não sei Então quando eles vêm falar alguma coisa comigo Eu vou ouvir Eu não vou dizer Não, isso aqui Só eu que sei Eu não sei Eu sei de outras coisas Eu entendo de outras coisas Tem coisas que eu posso ensinar muito bem Mas tem coisas que eu tenho que aprender E até naquilo que eu ensino Eu tenho pra aprender também A pessoa arrogante Ela não reconhece isso Ela acha que ela sabe de tudo E não tem nada a aprender com ninguém Essa pessoa nunca vai desenvolver A inteligência emocional Amém? Pra gente terminar Vai comigo em Filipenses 4 Por favor Filipenses 4 Versículo de número 6 É muita coisa pra nós falarmos no mesmo dia Mas eu espero que você esteja tomando posse Do que você tem ouvido até aqui Filipenses 4 Versículo 6 Lembre-se de uma coisa A vida emocional é só um pilar a mais na sua vida Mas ela nunca pode guiar a sua vida Só quem deve guiar a nossa vida é Deus Filipenses 4 Versículo 6 Olha o que diz o apóstolo Paulo Acompanha aí Não estejais Inquietos por coisa alguma São emoções Não estejais inquietos Ansiosos Antes as vossas petições Sejam em tudo conhecidas Diante de Deus Pela oração E súplicas Com ação de graça Aqui Paulo uniu O espiritual com o emocional O espiritual aqui Está completando o emocional Quer dizer que a vida espiritual Ajuda na vida emocional A vida espiritual bem equilibrada Ajuda a ter uma vida emocional equilibrada Não fique ansioso Ore a Deus Coloque diante de Deus Ele está dizendo E as suas emoções podem se equilibrar Versículo de número 7 E a paz de Deus Que excede a todo entendimento Guardará os vossos corações E os vossos sentimentos Em Cristo Jesus Olha que coisa tremenda Paz de Deus Vai inundar o teu coração Inundando o seu coração Vai inundar também os seus pensamentos E os seus sentimentos Você vai sentir paz Você vai se sentir uma pessoa equilibrada Mas para que isso aconteça Você precisa estar em paz com Deus Você até pode ter uma vida emocional bem desenvolvida Mas ser em paz com Deus Mas ser em paz com Deus No que adianta Sem Ele nada podemos fazer E para estar em paz com Deus Você precisa receber a Jesus Cristo Como Senhor e Salvador da tua vida Se você não quer estar Em inimizade Nem com o seu próximo Porque a inimizade com o seu próximo Faz mal para você Imagine estar em inimizade contra Deus Porque se você rejeita Jesus Você está em inimizade contra Deus Quer ser amigo de Deus? Quer ter a paz de Deus no seu coração E nos seus sentimentos? Recebe a Jesus Cristo agora Como Senhor e Salvador da tua vida E lance sobre Ele toda a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado de ti Se aí onde você está Você quer receber a Jesus Como Senhor e Salvador da tua vida E quer estar em paz com Deus Ergue a sua mão direita Assim ao céu que eu vou orar por você Onde quer que você esteja Está na delegacia? No presídio? Está no manicômio? Está no hospital? Está na sala de casa? Está no quarto? Está dirigindo agora? Onde quer que você esteja? Quer entregar a tua vida para Jesus? Ergue a sua mão direita ao céu Que eu vou orar por você Isso, isso Oh Glórias Eu não estou te vendo Mas Deus está te vendo Hoje tem festa no céu Por sua causa Eu vou me ajoelhar aqui no altar Como se você estivesse aqui comigo E onde você está Se você puder se ajoelhe também E olha assim comigo Meu Deus E meu Pai Eu reconheço A Jesus Cristo Como meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Meu Deus amado Meu Deus bendito Eu quero ter Paz com Deus Eu quero Que a sua paz Esteja em meu coração E meus sentimentos Em nome Do Senhor Jesus Deus abençoe